Neste breve vídeo, você verá como a antiga profecia bíblica antecipando a história em 2.500 anos impacta você, eu e aqueles que vivem nestes tempos finais. Olá, eu sou o Dustin, do Esperança Através de Profecia. O livro de Daniel foi escrito no sexto século antes de Cristo. Céticos vêm tentando desacreditar este livro ao estabelecer a data de sua escrita em data posterior. Mais evidências arqueológicas, como a datação das escritas do Mar Morto, ajudam a mostrar que Daniel foi de fato escrito durante os tempos que a Bíblia afirma. Ao passarmos para o segundo capítulo deste apocalíptico livro, nos encontramos nos tribunais da antiga Babilônia. O grande rei Nabucodonosor invadiu o Judá e levou Daniel e seus amigos em cativeiro, com a intenção de educá-los no sistema babilônico. O capítulo começa com o rei sendo perturbado por um pesadelo surpreendente. Ele chama os melhores e mais brilhantes homens de seu reino para revelar ao rei tanto o seu sonho quanto a interpretação. Esses homens pagãos declararam com precisão ao rei, não há homem na terra, que pode esclarecer a questão do rei, nenhum outro que possa mostrar diante do rei, senão os deuses. Estes homens sabiam que somente um poder divino poderia realmente revelar o desconhecido. Em sua fúria, o rei então anunciou que todos os sábios de Babilônia deveriam ser mortos. A mensagem logo chegou a Daniel e seus amigos hebreus, que adoravam o Deus da Bíblia. Em vez de entrar em pânico, Daniel pediu calmamente algum tempo para que ele pudesse se juntar a seus amigos em oração, buscando uma compreensão da visão do rei. Sua oração está registrada em Daniel 2, de 20 a 23. Abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre, porque a sabedoria e a força são dele, muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes. Ele revela os mistérios, as coisas secretas. Ele sabe o que há nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo a Deus de meus antepassados, aquele que me deu sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o assunto do rei. Deus havia revelado o sonho do rei a Daniel. Daniel é rapidamente levado às pressas à presença do rei. O rei pergunta avidamente a Daniel se ele é capaz de revelar o sonho para ele. Daniel responde com grande sabedoria. O segredo que o rei exigiu não pode ser explicado pelos sábios, astrólogos, mágicos ou adivinhos. Mas há um Deus do céu que revela segredos e faz saber ao rei Nabucodonosor o que será nos dias seguintes. Teu sonho e as visões da tua cabeça sobre a tua cama são estas. Aqui Daniel está dando todo o crédito a Deus. Ele também está mostrando a diferença entre o verdadeiro Deus da Bíblia e todos os outros das falsas religiões que afirmam conhecer a verdade. Daniel agora revela o sonho. Tu, ó rei, viste e contemplaste uma grande imagem. Essa grande imagem, muito brilhante, estava diante de ti e a sua forma era terrível. A cabeça dessa imagem era de ouro fino. O peito e seus braços de prata. Sua barriga e as suas coxas de bronze. Pernas de ferro. Pés parte de ferro e parte de barro. Tu, viste, até que uma pedra fosse cortada sem mãos que atingiram a imagem. Os pés de ferro e barro quebraram em pedaços. Depois foi o ferro, a agila, o bronze, a prata e o ouro quebrados em pedaços juntos. E a pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu a terra inteira. Neste momento, o rei está quase certamente à beira do trono, agarrando-se a cada palavra de Daniel. Daniel, então, confiantemente, precede revelar o significado do sonho para o rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, porque o Deus do céu te deu um reino, poder, força e glória. Tu és a cabeça de ouro. Daniel identifica claramente o rei Nabucodonosor e seu poderoso reino da Babilônia como a cabeça de ouro representando-os neste sonho. O ouro era o símbolo apropriado para a Babilônia, pois a riqueza e grandeza eram incomparáveis no mundo antigo. O historiador grego Heródoto observa que Babilônia supera em esplendor qualquer cidade conhecida no mundo. Ele continua descrevendo as paredes externas de Babilônia como tendo 320 pés de altura, 56 milhas de largura e 80 pés de espessura, largura suficiente para correr vários carros lado a lado em cima delas. A Babilônia também pode se orgulhar dos jardins suspensos, uma das sete maravilhas do mundo antigo. No entanto, para a grande consternação do rei, seu reino não duraria para sempre. Daniel 2,39 diz E depois disso surgirá outro reino inferior a ti. Os livros de história são claros que, com certeza, Babilônia seria sobrepujada. A Mediopérsia se tornaria o próximo império mundial. Antes de Mediopérsia chegar ao poder, a Bíblia identifica esse reino pelo nome. Daniel 8,20 declara especificamente os reis da média e da pérsia. O exército persa, liderado por Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia em 539 a.C. A prata era o mental adequado para este reino, como a Mediopérsia era inferior à Babilônia, e prata usada como a moeda principal. Daniel continua a revelar com a ousadia o significado do sonho descrevendo o terceiro metal. E outro terceiro reino de bronze que dominará toda a terra. Os historiadores concordam que este próximo reino, liderado por Alexandre o Grande, não é outro senão o reino da Grécia. A Bíblia, mais uma vez, predisse com precisão este reino pelo nome. Séculos antes de subir ao poder, Daniel 8,21 menciona o rei da Grécia, como sendo o rei que constaria a Mediopérsia. Daniel, em seguida, aborda as pernas de ferro, e o quarto reino será forte, como ferro, pois o ferro quebra em pedaços e subjulga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo isso deve quebrar-se em pedaços e dividido. Não seria possível fornecer uma descrição mais adequada para o próximo reino, o poderoso Império de Roma. Conhecido por seu exército dominante e brutal poder, Roma recebeu o apelido adequado à monarquia de ferro. Esse império, descrito no Novo Testamento da Bíblia, governou durante o tempo de Cristo. Soldados romanos açoitaram Jesus com ferro conhecido como Gato de Nove Caldas, pregou pregos de ferro em suas mãos inocentes e perfurou seu lado com uma lança de ferro. Até agora, Deus revelou a ascensão e queda de quatro poderosos impérios mundiais. Os livros de história confirmam com precisão a profecia incrível. Mas Daniel não havia terminado ainda. Ele continua descrevendo os pés desta grande imagem e, com detalhes incríveis, revela seu significado histórico. E enquanto viste os pés e dedos, parte de argila do oleiro e parte de ferro, o reino será dividido. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E considerando que viste ferro misturado com argila, eles se misturam, como a semente do homem. Mas eles não se apegam um a outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. A história confirma o relato da Bíblia de que Roma não foi ultrapassada por um único império dominante, mas foi dividida em seções. Essas seções são o que conhecemos hoje como a Europa moderna. Surpreendentemente, Daniel revela que essas nações não se apegariam uma a outra. Ou seja, elas nunca se uniriam em um reino dominante. Incrivelmente, a história revela que mesmo essa parte muito detalhada da profecia é precisa. A Bíblia mencionou que eles se misturariam com uma semente do homem, casamentos da realeza que foram generalizados. Mas, como a Bíblia previu, essas nações não se uniriam. Carlos Magno tentou unir a Europa e falhou. Napoleão tentou unir a Europa e falhou. Hitler, apesar de controlar a maioria do continente em determinado momento, e estando preparado para assumir o controle, falhou em unir a Europa. A Europa nunca foi e nunca será unida em um império. As previsões da Bíblia sempre se confirmaram. E nunca falharão. Essa profecia de Daniel revelou 2.500 anos de história da Terra acertadamente. Com precisão exata. Mas, amigos, ainda há uma parte da profecia que ainda está para ser cumprida. Mas podemos ter certeza, não podemos ter dúvidas, que isso acontecerá tão certo quanto o resto da profecia. Falando dos dias da Europa moderna em que vimos hoje, Daniel exclama. E nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outras pessoas, mas será quebrado em peças. E consumirá todos esses reinos. E permanecerá para sempre. Daniel afirma claramente o evento final desta profecia inovadora. O Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Amigo, você pode fazer parte deste reino. Você pode viver para sempre no paraíso com o Deus do Universo. Neste canal, vamos você a se preparar para este reino. E mostraremos como você pode fazer parte dele. Se você gostou deste vídeo, ou se ele te ajudou, encorajo você a clicar, curtir e se inscrever neste canal. Se você quer saber mais sobre os ensinamentos da Bíblia e como eles se aplicam à sua vida, encorajo você a continuar a assistir A Esperança Através da Profecia. A Esperança Através da Profecia. A Esperança Através da Profecia. Legenda Adriana Zanotto